Bom dia, meu nome é Lúcio Santos, eu sou coordenador de educação e difusão do CPI de CMA e Centro de Ciências Matemáticas para a Indústria. Devido ao tempo, o que a gente fez foi nos slides, vai ter mais informação e eu vou comentar sobre cada atividade que a gente considera que é uma atividade de educação e difusão. O foco é em matemática e tentar tornar a matemática mais visível, mais palatável, mais tudo para a sociedade, porque sempre a crítica à matemática é muito grande aí nas escolas. Então, esse é o foco, centrar nos alunos, principalmente alunos de ensino fundamental, mais no médio, que já estão se preparando para fazer faculdade, mas também no ensino fundamental, já preparando o caminho para uma escolha ou para uma carreira de matemáticas e engenharias, tentando mostrar isso focando na matemática, ou seja, a importância da matemática e todo o leque que ele pode ter na sua formação fazendo esse curso. Então, uma das atividades que o CSMEA apoia é o programa de mestrado profissional, que é aqui no ICMC da USP. É um mestrado profissional feito de módulos, então já teve um de finanças, agora o módulo 2 foi ciências de dados, e aqui está errado, desculpe, o módulo 2 foi o módulo 3, ciências de dados, e vai começar agora um novo módulo 4, não é isso, Gustavo? Em ciências de dados também, não é? Ok. Uma outra atividade são cursos de robótica, para alunos tanto do ensino médio quanto do ensino fundamental, e também para professores, para que eles possam vir, fazem os cursos e vão para as escolas e replicam o conhecimento. Esses são dois projetos de palestras, não é? Um é aqui no ICMC, que se chama Seminários de Coisas Legais, e o outro é a terceira margem, esse é a NIMEC, lá na Matemática, na Unicamp, e esse aqui, aqui na Matemática, na USP de São Carlos. Então, um dos seminários, em geral, são alunos e professores, que expõem rapidamente um assunto sobre matemática, tentando tirar esse mistitismo, esse medo da ciência. E outra terceira margem, a gente convida pessoas, em geral, que não são matemáticas, então, engenheiros, dançarinos, já foi uma bailarina, músicos, literatos, que venham falar de matemática, mas não necessariamente são matemáticos. Isso dá uma boa abertura, uma boa, como a gente fala, conhecimento. As pessoas gostam, porque, ah, eu não sabia que tinha matemática aqui, tinha matemática ali. Aqui, por exemplo, essa palestra foi sobre arquitetura, como é que a matemática está dentro. Não é, ah, como é que usa a matemática na arquitetura, é onde está a matemática num sentido mais amplo. Temos uma sessão de cinemas, uma vez por mês, a gente passa o cinema e faz uma discussão de um filme que tenha relação com conhecimento matemático. O outro projeto é o BMEP na Unicamp, o que a gente faz? A gente traz alunos de escolas públicas para passar o dia na Unicamp, onde a gente faz um workshop, trabalha com eles, faz uma oficina, mostra filme, vai na biblioteca, depois vai para o museu. Eles passam o dia na Unicamp, a gente fala sobre o vestibular também, então está funcionando muito bem, tem fila de espera, eles vêm e passam o dia inteiro na Unicamp e a gente vai monitorando e levando eles e fazendo atividades. A gente também vai nas escolas, aí são algumas fotos, a gente vai na escola e faz esse workshop na própria escola. A escola convida ou a gente entra em contato com a escola e a gente vai lá e é a mesma coisa, faz essas atividades, mas aí é melhor, o que a gente faz na própria escola, atinge um número maior de alunos. Então aqui foi em Americana e essa daqui em Iritinha. Esses são projetos que a gente está em desenvolvimento, vai ter um campeonato de jogos, tem uma revista baseada no seminário de coisas legais, vai ter o Acta Legálicos, é uma revista online, e depois nós estamos transformando o museu, tem um museu de computação do ICMC, da USP, ele vai ser colocado na plataforma da Wikipedia, um museu online. Aí são kits, a gente está desenvolvendo objetos, material didático para levar nas escolas ou quando as escolas vêm visitar, trabalhar com esses materiais. Um é um aviãozinho para montar falando de cortes e o outro são sobre teoria dos grafos. Aqui são sites, um site feito da estatística, onde os alunos e as pessoas podem pesquisar, tem vídeos, tem material, então cada, tem apostilas, introdutórias, exercícios, gráficos, etc., onde cada aluno pode estudar sozinho e pegar esse material. Então isso fica disponível online. Esses são os projetos que começaram esse ano. A gente está começando a treinar professores, agora, ao contrário, traz os professores e treina e eles voltam para as escolas para reproduzir. Estamos desenvolvendo material artístico, não necessariamente kit didático, mas material para ser colocado em sala de aula ou em museu, onde possam ser visíveis os objetos. O POTI e o PIC são programas relacionados ao BEMEP, tanto treinamento de alunos para participar do BEMEP, como um programa de iniciação científica para alunos do ensino médio. Então o CEPID apoia esses projetos que vêm, principalmente do INPA, do Rio de Janeiro e do projeto federal sobre o BEMEP. O CEPID entra na patrocínio. Bom, está bom. Está tranquilo. Sobre disseminação, esses foram os projetos que a gente disse, projetos de educação, e agora em relação à disseminação do conhecimento. Então, esses são os principais objetivos para o público em geral. É mostrar a matemática no cotidiano e onde ela pode ser aplicada. Para empresários, é apresentar o CEPID e mostrar que eles podem ter problemas industriais que a gente tem condições de trabalhar e resolver. E para os cientistas e pesquisadores em geral, uma maneira de atrair parceiros tanto para trabalhar com a gente ou fazer teses ou desenvolver projetos conjuntos. Aqui, só para dar uma ideia de como está a nossa visualização. Então a gente tem um website, aqui é os posts que a gente tem, hits. Nos últimos seis meses, quais foram os acessos? Desculpe, tem alguma coisa em inglês que a gente estava usando para outra palestra, ficou misturado. Dá para perceber que praticamente 90% dos acessos é no Brasil. Não tem um grande acesso internacional, mas é mais no Brasil mesmo, principalmente para os seguidores. A gente tem uma página dos projetos. Cada projeto desenvolvido pelo CEPID, pelo CMI, tem uma página onde pode ser acessado tudo. Tanto qual é o projeto, vídeos, onde foi usado, onde apareceram notícias sobre aquele projeto, na mídia. Então, cada projeto tem uma página com todas essas informações que podem ser acessadas a qualquer momento. Então, é uma maneira de a gente poder controlar e ter uma ideia de como a coisa está funcionando. Aqui é um pouco sobre redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. Mais ou menos, a gente está falando aqui, semanalmente a coisa cresce, mensalmente mais ainda. Aí é mais ou menos os seguidores e as pessoas que acessam. Até que tem um bom acesso. Twitter é muito pouco, mas mais YouTube e Facebook, o acesso é bem razoável. A gente também faz eventos. Quando tem um evento patrocinado, apoiado pelo CEPID. E aí também, faz-se em páginas, hot sites, antes do evento, durante o evento, após o evento, tentando sempre manter tudo informado, para que eu tenha o maior número de informações possíveis durante todo o processo. Vai para o Facebook, vai no YouTube e tal. Nas palestras também. Sai um vídeo, antes de uma palestra, tem um vídeo dizendo sobre o que vai ser a palestra. Durante a palestra, aparece um vídeo dizendo que a palestra está acontecendo. Depois da palestra, tem outro vídeo com a palestra completa. Todos os eventos são assim. Antes, durante e depois. Por exemplo, aqui é o seminário de coisas legais. Então, aconteceram, apareceu, vai aparecendo cada um. Antes, como eu falei, antes, durante e depois. Tentando manter sempre esse status aí. Então, fica bom para as pessoas que acompanham, já sabem que esse é o roteiro. Isso é mais ou menos o que aconteceu na mídia. Todas essas revistas apareceram reportagens sobre o CEPID. Então, está separado mais ou menos por área. Revistas mais de fora da academia, depois televisão, revistas especializadas de alguma coisa, revistas de pesquisa e jornais. E lá, revistas mais de indústria mesmo. Então, em todas essas apareceram informações, reportagens sobre o CEPID. Em particular, reportagens de outros meios sobre o CEPID. Foram 75, ou seja, vieram fazer reportagens sobre as atividades do CMI. E as outras, 728 reproduções, foi isso que eles reproduzem as notícias, os releases que foram desenvolvidos pela própria equipe de disseminação do CMI. Isso é replicado, pessoas por conta própria replicam. Então, a hepatomidéria é que a coisa está indo bem. Em particular, essa revista Notes, que é da América Matemática Society, teve um artigo só sobre o CMI aqui do Brasil, contando para toda a comunidade internacional como é que funciona esse centro. É uma revista que tem uma boa... É uma revista de divulgação de matemática da sociedade, e então foi importante esse artigo para a divulgação. Era isso. Obrigado pela atenção. Obrigado. 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 Obrigado.